Um outro processo de pressão, que é a partir do momento que a gente foi naturalizando a maior liberdade sexual, e eu falo isso também com uma experiência, a partir do meu relacionamento com as minhas amigas, eu percebi algumas amigas que acabavam se submetendo a uma lógica supostamente de mais liberdade, ao mesmo tempo que continuavam aprisionadas as expectativas. Explico. Ah, Gabriela, eu posso transar com um cara que eu conheci no primeiro encontro? Pode, se você quiser, mas não precisa. Porque em determinado momento, o fato de esse seu comportamento esperado, ah, então antes não podia, agora pode, então pra eu ser uma pessoa moderna eu preciso ser assim, você não olha praquilo que você deseja, mas pro que você acha que as pessoas estão esperando que você faça. E isso não é liberdade, isso é só outra forma de você se oprimir. Então a gente precisa reconhecer as nossas sensações, pensar no que a gente quer, não se limitar por qualquer status, não importa se você é casada, se tem filho, isso não tem nada a ver com o seu desejo, você pode, enfim, ter desejo em qualquer situação, mas sempre tem que ser a sua vontade. E a sua vontade não permanece a mesma sempre, você precisa se conhecer, inclusive, pra saber, hoje sim, amanhã não, e aí se comportar de acordo com aquilo que te faz melhor. Vamos, inclusive, então, envolver a Mayumi pra falar sobre isso, porque a gente viu essa entrevista que eu fiz com a protagonista da série, que é uma mulher casada, a Gabi falou um pouco sobre isso, sobre esses vários lados, e eu queria saber nesse banco de dados que você tem, a gente já ouve muito, né, falar, ah, quando casar vai piorar, ah, quando casar esquece a vida sexual, as pessoas falam muito isso, Mayumi, mas pelos trabalhos que você faz, as pessoas procuram manter esse desejo? Como fazer pra esse casamento ainda ficar quente, digamos assim? As pessoas procuram, sim, ainda bem, e hoje já tem uma mudança de mentalidade mesmo acontecendo, sabe, em curso. Um exemplo disso é que hoje 84% dos americanos já considera sexo e masturbação como autocuidado, Então a gente tá falando aqui de relacionamento, né, dessa troca, mas o sexo em si já tem um outro olhar, um outro jeito de cuidar de si através do prazer. E uma das mudanças, por exemplo, aqui hoje, atualmente nos Estados Unidos também, 60% das mulheres com mais de 50 anos já tem sex toys, o que é um grande avanço, né, e há algum tempo atrás a gente mal conseguia falar muito abertamente sobre isso, era um tabu, como é que faz pra comprar, então hoje já tá muito mais acessível, e as pessoas estão aceitando que eu vou comprar o meu cosmético e também vou comprar um sex toy, e isso ainda não é tão comum entre os homens, isso que é curioso. Inclusive, com relação à sexualidade das pessoas mais velhas, entre 65 e 80 anos, 40% das mulheres têm vida sexual ativa, e aí a gente tem um percentual bem mais baixo entre os homens, talvez por essa possibilidade de explorar o prazer, de se conhecer, de se permitir, que tá mantendo a vida sexual dessas mulheres mais tempo ativa. Gabi, você queria fazer uma pergunta pra ela? É, eu queria saber se dá pra perceber esse movimento de uma suposta maior liberdade, e as mulheres ainda se submetendo a essa lógica, mesmo quando você faz a pergunta do casamento, então como que a gente faz pra manter o casamento mais quente? E eu fico sempre pensando se essa também não é uma expectativa, porque afinal o casamento tem que ser o que você quiser dele, né? Não necessariamente seguir o padrão de ninguém. Então existe esse movimento de buscar o que eu acho que eu devo fazer, em vez de me voltar pra dentro e perceber o que é que eu quero? Gabi, isso existe, acho que a gente tem que encarar essa questão justamente pra entender que é possível acontecer, mas a gente não quer transformar algo positivo e libertador em mais um mecanismo de opressão, mais um mecanismo de marginalização das pessoas, né? Eu, pessoalmente, vejo um pouco desse olhar, talvez, pro corpo e pra existência, como empresa que tem essa perspectiva, assim, de sempre estar performando melhor, sempre estar fazendo mais, ocupar um pódio ali imaginário na sua vida, e isso acaba gerando confusão, inclusive, em torno da sua sexualidade. Pra nós, eu que trabalho com isso, sei que muitas das pessoas que estão repensando esse mercado, a sexualidade, as nossas relações, a liberdade, ela tá menos atrelada ao ato em si e mais a possibilidade de pensar criticamente a respeito dos nossos desejos, né? Então, aqui, a questão é justamente entender mais a respeito de si mesmo, tomar decisões que cabem na sua vida, porque você vê sentidos nelas, e não porque alguém decidiu que deveria ser dessa forma. Eu vou trazer até um contraponto, porque a gente fala muito de sexo, né? De desejos e paixão, mas tem 1% da população aí que é assexual, e a gente precisa acolher também e dizer que tá tudo bem, e aceitar todas essas possibilidades, desde os dois lados da mesma moeda, as pessoas que vivem intensamente, que têm muitos desejos, aqueles que não têm e tá tudo bem, toda essa gama aí de possibilidades, né? Aí a questão é da gente aceitar, compreender e permitir que cada um viva intensamente ou não, dentro de quatro paredes.